Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite, vamos juntos começar. Ó querido Jesus, toma conta de mim, da mamãe, do papai e dos meus amiguinhos, hoje é segunda-feira, que dia feliz, quantas coisas bonitas titia nos diz, cantemos contentes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria, dia de alegria, semana começando e com ela nós teremos muitas novidades. Vocês sabem por quê? Estamos nos preparando para o Natal, mas antes vamos cantar uma das nossas canções, vamos? Havia uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu as as e voou, dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, 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 dó, só, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, fá, fá. Ai, como eu amo cantar, mas eu também gosto de brincar, gosto mais de aprender brincando. E hoje nós teremos uma brincadeira muito legal, em que nós iremos revisar as vovóis. Mas antes, eu pedirei para que vocês chamem o papai, chamem a mamãe para auxiliar nesta brincadeira. A brincadeira é a seguinte, a tia Andréia, em folhinha, traçou as vogais A, E, I, O e U. Logo depois, com pregador e fichinhas com cada vogal, a tia Andréia brincou de encaixar. Vamos prestar bastante atenção e procurar e encaixar cada vogal corretamente. Então, nós temos a vogalzinha A, irei com pregador e fichinha, encaixar a vogal A. Logo depois, eu tenho a vogalzinha E, irei procurar, encontrar e encaixar. Em seguida, a vogalzinha I, irei encontrar e encaixar. Depois, a vogalzinha O, irei procurar e encaixar. E por último, a vogalzinha U. Então, agora que nós brincamos, estamos revisando as vogais, vamos pronunciar o nome de cada uma das vogais que nós já conhecemos. Vogal A, A de abelha, vogal E, E de elefante, vogal I, I de índio, vogal O, O de ovo e vogal U, U de uva. Então, meus amores, que tal fazermos algumas atividades para não esquecermos? Vamos lá? Risque somente as vogais. Então, vocês irão procurar as vogais que vocês já conhecem. A vogal A, E, I, O, U e risca. Ao terminar, iremos trabalhar a coordenação motora. Pinte com barbante. Então, nós iremos fazer uma pintura com barbante. Iremos espalhar a tinta e passar o barbante. Beijos, meus amores. Amo vocês e até a nossa próxima aula.